Uma idosa que mora no local assustou com o barulho e os detalhes agora você vê completo no balanço. Maria de Lourdes estava dormindo com a mãe quando o acidente aconteceu. Nós estávamos ainda deitados, ouvimos um tremendo de um barulho, né? E achamos que era um acidente de trânsito. E a hora que eu abri a porta, o carro estava dentro da garagem. E se não tivesse carregado a grade junto, talvez tivesse derrubado a parede da sala e do quarto onde a minha mãe estava deitada, né? O motorista perdeu o controle e invadiu a casa na zona oeste da cidade. A residência fica na esquina. Com a violência da batida, o portão foi arrancado. O veículo ficou destruído. O motorista chegou a ficar retido. Ele foi socorrido para uma unidade de saúde. A moradora diz que ainda vai contabilizar os prejuízos. O motorista ficou preso dentro do carro. Então, precisava ver o corpo de bombeiro, serrar o carro para poder tirar. Então, tem os dados dele, tudo que a polícia me passou, mas não temos ainda contato com ele. Quanto ao prejuízo, o maior é o emocional. Esse não tem quem paga. Olha, essa semana, vou colocar em torno de 15 dias, esse é o terceiro acidente. O primeiro, dentro desses 15 dias, ele chegou a bater aqui no muro, na lateral. Graças a Deus, não passou dali. Ontem, foi um outro entre uma moto e um carro. Foi no meio da rua. Agora, hoje, o carro entrou na garagem. E olha só essa situação, como eu disse anteriormente, as reclamações da moradora. Nós encaminhamos para a Transerpia. A Transerpia informou que o cruzamento onde aconteceu o acidente está devidamente sinalizado. Porém, de qualquer forma, vai vistoriar o local para saber se existe a possibilidade de complementar a sinalização que já existe por ali. Não é um susto muito grande. Graças a Deus, ninguém ficou ferido. Assim como no caso de Franca, em Ribeirão Preto, também na Vila Tibério. Apenas danos materiais. Apenas danos materiais.